E no vídeo de hoje o unboxing, o review, vai ser aqui do nosso modelo X8 versão Plus. Eu já trouxe aqui para o canal review do X8, trouxe também recentemente review do X8 Max e ficou faltando o X8 Plus. Lembrando que são smartwatches diferentes, eu vou apresentar para vocês aqui o review do X8 Plus e depois eu vou trazer um comparativo com o X8 Max. Caso você tenha interesse em adquirir o X8 Plus, vou deixar aqui na descrição o mesmo link da loja que eu comprei. A loja é de confiança, o vendedor é qualificado e você ainda pode parcelar em várias vezes no cartão. E agora sem mais enrolação, e vamos para o vídeo. Tá aí o X8 Plus, rapidamente eu vou mostrar um pouquinho da caixa e o que vem aqui dentro. Então aqui a gente tem o modelinho X8 Plus, eu adcuri esse na cor vermelho. Aqui na frente a gente tem um desenho do smartwatch em relevo, tem esse detalhe aqui em verniz também. Aqui do outro lado a gente só tem o nome smartwatch, aqui atrás não temos nada, aqui da mesma forma. Essa caixa é muito parecida com a do X8 convencional, mas tem bastante diferença do X8 Plus. Então aqui a gente tem esse plástico que protege o relógio, temos o sistema de carregamento em forma de pinça, é um sistema que funciona muito bem. E depois a gente tem aqui o smartwatch, eu escolhi esse na cor vermelho, mas você tem muitas opções de cores. Então vale a pena você clicar aqui na descrição e conferir. Falando um pouquinho aqui do acabamento, a gente tem um smartwatch super barato, é um reloginho de entrada, porém um acabamento muito bem feito. Uma tela de 1.69, autonomia de bateria que pode chegar de 1 a 2 dias, dependendo muito de cada usuário. Então aqui na lateral a gente tem o botão coroa, esse botão coroa não é giratório, ele serve para acender e apagar a tela. Aqui mais embaixo a gente tem o microfone, sendo que esse modelo realiza e atende chamadas, e a gente não tem aquele segundo botão. Aqui do outro lado a gente tem as saídas de alto-falante, tamanho de 44mm, pulseira removível. Aqui na parte de trás sensores de batimentos cardíacos e pinos de conexão para você realizar o carregamento. Pulseira de silicone, a pulseira que vem nesse relógio já é bem confortável, bem macia. Apesar de ser um smartwatch bem baratinho, ele tem umas funções bem interessantes. Aqui a gente já tem aquele conceito de tela infinita, temos uma borda um pouquinho maior aqui na parte de baixo, 2.5D, que é aquela proteção aqui na tela, é uma curva que evita que você danifique com mais facilidade. E por ser um modelo bem baratinho, eu não consegui encontrar nenhum defeito, nenhuma falha na pintura, nenhuma cola sobrando, tudo muito bem encaixado, um design bem agradável. E partindo aqui para a questão das funções, a gente vai começar com as watchfaces. A gente tem vários temas de watchfaces no próprio sistema, temos temas digitais, temas analógicos. Através do aplicativo dá para você baixar novos temas de watchfaces e personalizar a tela inicial com a imagem ou foto da galeria. Eu vou mostrar um pouquinho dessas watchfaces também no aplicativo. Alguns temas são interativos, ou seja, você tem algumas funções aqui na própria watchface e quando você clica, você acessa, por exemplo, controle das mídias, aqui a parte das atividades físicas. Então é bem interessante também esse recurso. Temos uma tela com brilho muito bom, então independente do ambiente que você esteja, você vai conseguir visualizar todas as informações de uma forma bem clara. Quando você desliza de um lado para o outro, você alterna as watchfaces. Quando você puxa desse cantinho, você vem para esse menu rápido. Então você tem data e hora, aqui a gente tem o QR Code para fazer a sincronização, esse smartwatch sincroniza com o aplicativo Ryfine, que é o mesmo aplicativo do X8. Então aqui a gente tem esses atalhos, aqui você vai ter as últimas aplicações que você acessou aqui no relógio. Ele também está bem legal na questão dos sensores de movimento, porque além do sensor que acende a tela quando você levanta o pulso, ele também tem aquele sensor que apaga a tela quando você abaixa o pulso. Você abaixa o pulso, a tela apaga, levanta o pulso, a tela acende. Isso gerencia muito bem a bateria. A gente vai contar com três estilos de menu aqui nesse modelo. Então olha só, a gente tem o famoso e tradicional menu Coméia, tem uma fluidez de sistema razoável, até mesmo pelo valor desse relógio. Depois a gente tem esse estilo de menu, que é o menu de quatro apps, que eu acho o mais interessante de todos. E por último, a gente tem esse menu de nove apps. Também é legal. Lembra bastante os smartwatches da linha Ivo. Bom, e falando de funções, quando você desliza para cima, você entra para a janela de funções. Então aqui a gente tem o discador das chamadas, temos aqui a sincronização dos contatos, da sua agenda. Aqui a gente vai ter o histórico das chamadas, chamadas realizadas, chamadas recebidas, notificador remoto. Então o interessante é que as notificações ficam todas muito bem agrupadas, você consegue também visualizar o ícone da rede social. E quando você clica em cima, você consegue ler o conteúdo das mensagens. Aqui a gente vai ter as funções esportivas. Então ao todo são quatro modos. Temos também o pedômetro, que ele vai contar os seus passos ao longo do dia. Que vai fazer uma análise do seu sono, sono leve, sono profundo. Lembrete de sedentarismo. Você também pode fazer a sua configuração através do aplicativo. Aqui você mede os seus batimentos. Aqui a pressão arterial. E aqui a oxigenação do sangue. Acesso remoto à câmera do seu aparelho celular, para você poder disparar uma foto. Temos aqui o cronômetro. É um cronômetro bem simples, mas um cronômetro bem funcional. Aqui é para você poder encontrar o seu smartphone, quando ele está conectado e sincronizado. Temos aqui também a função de lanterna. Informações do dispositivo. Versão do smartwatch. Endereço do Mac. Aqui é o brilho. Como eu mencionei, esse relógio tem um brilho de tela muito bom. Você não vai ter problema em qualquer tipo de ambiente. Aqui é alarmes. Você configura esses períodos através do aplicativo também. Controle de mídias. Você consegue avançar, retroceder, dar pause, play, estilos de menu, que eu já mostrei que ao todo são três. O QR Code para você poder baixar o aplicativo Ryfine e fazer a sincronização. Aqui é para você verificar se o sensor que acende a tela quando você levanta o pulso, ele está ativo. Você tem que ativar isso através do aplicativo também. Toda parte de idioma, você pode alterar pelo relógio o idioma. A gente tem o idioma em português. E você também pode sincronizar o idioma através do aplicativo. Aqui a gente tem ícones de redes sociais, que na verdade, qualquer desses ícones que você clicar, você vai abrir as notificações de uma maneira geral. E depois a gente tem alguns diferenciais aqui também. Temos esse sensor que promete medir a temperatura do seu corpo. E temos aqui um joguinho. É um joguinho bem simples, mas é uma distração e acaba sendo uma função a mais aqui para o nosso smartwatch. É um relógio que fica muito confortável no pulso, ele não é pesado. Também não é um smartwatch muito grande. Como eu mencionei, ele conta com aquele sensor. Você levantou o pulso, a tela acende e você abaixou o pulso. A tela apaga. Uma resposta bem rápida, uma resolução de tela também muito boa. Bom, e o aplicativo de conexão continua sendo o mesmo da versão anterior, que é o Rifine. É um aplicativo com muitas funções, ele é bem intuitivo. É um aplicativo bem completo. E eu vou mostrar para vocês aqui as watch faces. Aqui você tem as watch faces do sistema. Você pode alternar aqui pelo aplicativo. Essa primeira watch face é customizável. Então você pode inserir uma imagem ou uma foto da sua galeria direto na tela do relógio. Depois a gente tem também aqui opções de watch faces no aplicativo. Olha só, algumas opções, algumas watch faces animadas. Todos esses temas são gratuitos. Através do aplicativo você consegue ver nível de bateria, consegue fazer diversos ajustes. Também dá para você favoritar um contato da sua agenda. Então esse aplicativo também está muito interessante. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou do X8 Plus. Deixa aqui nos comentários também com qual smartwatch você quer que eu traga um comparativo. Aqui na descrição eu vou deixar o link de compra da mesma loja, caso você queira adquirir. É um modelo super baratinho, você vai encontrar em várias cores diferentes. E você ainda pode parcelar em várias vezes no cartão. Eu vou ficando por aqui e não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima.